Lá nesse campo onde existe O trigo colheita maior desse vale Lá nessa terra de contas De fontes de marcos que plantam trabalho E se você quiser a paz vai encontrar E se você quiser um grande almo pular E se você puder plantar roseiras nos campos E meu irmão liberte, olha o coração Veja no céu existe uma imensidão Sinta no fundo o jeito de uma sensação vida E meu irmão liberte, olha o coração Veja no céu existe uma imensidão Sinta no fundo o jeito de uma sensação vida Lá nesse campo onde existe O trigo colheita maior desse vale Lá nessa terra de contas De fontes de marcos que plantam trabalho E se você quiser a paz vai encontrar E se você quiser um grande almo pular E se você puder plantar roseiras nos campos E meu irmão liberte, olha o coração Veja no céu existe uma imensidão Sinta no fundo o jeito de uma sensação vida E se você quiser um grande almo pular E se você quiser um grande almo pular